Estamos ao vivo. Deixa eu ver. Já entrou aqui. Tem seis pessoas. O Lucas falou. Oi, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma aula bem legal. Vamos esperar o pessoal entrando. Já temos 25 pessoas. Está atrasada aqui. Oi, oi. Eleni Neves falou oi. Muito legal. Temos 24. Boa noite. Nossa, quanta gente legal. Thelma falou oi. Oi, oi. Quanto boa noite. Oi. Pessoal, eu vou começar. Tá bom? Porque nós temos muitas coisas bacanas para ensinar para vocês. Juvem é mais pertinho. Olha, primeiramente, boa noite. Para todas as mulheres que estão aqui junto com a gente. Um feliz dia da mulher. E hoje, nessa live, eu vou dividir com a minha filha, a Júlia. Para quem já conhece, para quem não a conhece, é minha filha. Trabalha comigo. Acho que desde sempre, né, Ju? Desde a barriga, quase. E agora é minha soça proprietária aqui da empresa. Então, como tem algumas coisas que é ela que entende, então é ela que vai fazer. Principalmente quando se trata da personalização, tá? A personalização sempre é feita pela Júlia e pelas minhas funcionárias. Então, não adianta que não é a minha praia, ok? Nós vamos ensinar hoje bastante arranjos. Então, eu já deixei meio pronto. Eu quero agradecer a Balançon Rock pela oportunidade que ela sempre me proporciona para vir aqui trocarmos experiências, tá bom? Eu gostaria que vocês fossem fazendo as perguntas. O áudio tá bom. A imagem tá bom. Vocês acham que aqui tá bom pra visão de vocês. Aqui que a gente vai tá montando os arranjos. Hoje, nessa live, nós não vamos usar máscaras porque a Júlia mora comigo, né? É do meu convívio familiar, então não acho necessário. E aqui na minha empresa hoje só tá eu e a Júlia, ok? Bom... O papai falou feliz é das mulheres pra nós. Obrigada, obrigada, gente. Ó, primeiro nós vamos começar com dois arranjos de uns ratinhos bem conhecidos por todos. Então, nós vamos fazer um buquê do ratinho e um buquê da ratinha, tá bom? E nós vamos explicando as técnicas que nós utilizamos. Eu vou pegar... Enquanto eu pego, Júlia, se você quiser ir falando da personalização. Oi, boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou a Júlia, filha da Vivi. E eu vou fazer um balão personalizado, pintado pra vocês. A gente vai começar com ele porque ele é um pouco mais demorado. Então, a gente vai começar com ele enquanto a Vivi explica o restante das coisas. Eu vou finalizando a pintura. Eu vou fazer o foio metalizado no azul pro arranjo do Mickey. Então, eu já peguei, já deixei pronto a personalização do Mickey. Ó. E ela é vazada pra que eu possa pintar. Eu fui no Google, peguei uma imagem. Uma imagem que eu gostei, que eu achei que ficasse bonito pro balão. Coloquei ela aqui na silhuete, recortei. E ele já tá com a transparência, tá vendo? Ó, tem um papel aqui que é a transparência. Essa é a transparência que vai me ajudar a colocar a imagem no nosso balão. Então, eu venho com uma espatulhinha, passo bem pra sair todo o adesivo na transparência. Puxo ele e ele vai ficar aqui na minha transparência, ó. Aí, eu pego o meu balão. Tem duas maneiras. Uma pessoa pode segurar pra você e você coloca a imagem. Ou, quando a gente não tem funcionário sobrando ou tá sozinho, eu encaixo ele no balcão e pressiono com o meu corpo. Centralizo bem. E colo. Essa parte é muito importante. Por quê? O nosso adesivo não pode ficar enrugado. Só que pra isso acontecer, a transparência fica enrugada. Então, o conselho que eu dou pra vocês. Não se preocupem com a transparência ficar reta. E sim com o seu adesivo. Você vai passando a mão e vai colando a imagem no balão. Não sei se tá dando pra ver. Aí você centraliza. E vai colocando. Se vocês repararem, ó. A nossa transparência, ela fica bem enrugada. Mas o adesivo, não. Isso aqui que é o importante pra nós agora. A gente tira com cuidado. Atenção a todos os detalhes, porque às vezes um ou outro acaba escapando. Principalmente os mais finos. Aí eu já colei a minha silhueta. Tá vendo? E agora eu venho com essa caneta. A posca. Deixa eu só limpar aqui. Eu venho com a posca. E vou pintando os espaços que estão azuis. Por exemplo, vamos começar com o sapatinho. Eu gosto de fazer primeiro o contorno. Bem rente. Tá vendo? Eu vou fazendo o contorno. E depois eu vou preenchendo o espaço central. Isso é um teste de paciência que aqui na nossa empresa praticamente só eu tenho. É um processo bem demorado. Mas vale a pena o resultado final. Bom, então eu começo fazendo primeiro o contorno. E depois eu vou preenchendo. Tem várias maneiras. Tem alguns decoradores que gostam de ir fazendo riscos. Ou na horizontal ou na vertical. Mas eu, Júlia, prefiro ir fazendo bolinhas. Eu acho que pelo vídeo não vai dar pra ver. Mas, ó. Bolinhas e riscos. Aqui tá o... Tá vendo? Pelo vídeo é bem complicado ver. Mas quando você estiver fazendo, você vai perceber essa diferença. Mas isso é questão de gosto mesmo. Aí, agora, conforme eu for preenchendo, a Vivi vai dar continuidade no arranjo. Tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir perguntando. A marca da caneta é a Posca. Tá? E é isso aí, por enquanto. Enquanto eu finalizo, a Vivi vai entrar com outras dicas pra vocês. Tá bom? Gente, esse trabalho que a Júlia faz aqui na loja é um trabalho bem artístico. É um trabalho bem demorado. Então, quando vocês forem fazer esse tipo de arte, saibam cobrar. Porque, ó. Vou mostrar o que ela fez aqui. Olha que coisa mais linda a minha. Tá vendo? Ela está perfeita. A pintura que a Júlia faz é toda bem detalhada, ó. Dá pra vocês perceberem? E o que é legal na personalização? Hoje em dia, existem muitos temas. Então, se você tem um balão liso e consegue extrair essa imagem do computador, colocar na silhuete, fazer a pintura, você tem qualquer tipo de balão. Você não precisa se preocupar em comprar balões de todos os temas, porque são muitos, na verdade. Então, você tem os balões lisos, façam essa personalização e você traz o diferencial pro seu buquê, tá? Então, hoje nós vamos fazer o... montar o buquê do Mickey e da Minnie. Enquanto a Júlia vai pintando, ela também vai respondendo as perguntas de vocês. Nós vamos montar a base. Eu vou anotar as perguntas e a gente responde no final. Tá. Pode ser? Pode. Nós vamos montar, ó, esse... Essa basinha aqui é da Minnie. Aqui nós usamos o balão preto de 8 polegadas, inflado a 5, se vocês quiserem anotar. E esse cluster vermelho de bolinha branca é o balão de 5 polegadas da São Roque. Gente, eu adoro os balões personalizados, os estampadinhos de 5 polegadas. E a São Roque tem vários. Não deixe de consultar o catálogo, porque tem muitas novidades. E as festas menores, elas requerem mais detalhes. Então, hoje eu vou ensinar detalhes pra vocês. Que é o que encanta essas festas, esses petit comité, as festas menores. Elas acabam exigindo mais detalhes da gente. Então, sempre que vocês forem fazer qualquer decoração, entre com mais detalhes. Porque, como as festas são menores, elas são mais vistas, por mais tempo, por poucas pessoas. Mas eles não deixam de ter o glamour das festas grandes, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, o pezinho. Eu sempre uso um pezinho de água. Como que eu faço? Eu pego dois balões, eu uso uma varetinha, tá? Esse último cluster meu é o preto. Pode falar. Tem uma moça, Schiller, perguntando se pode pintar antes de inflar o balão. Sim, pode. O balão metalizado, ele não expande, ele não dilata, vamos dizer assim, quando você infla. Então, você pode colar o adesivo antes e pintar antes. Porque eu não gosto de fazer isso. Quando ele não tá inflado, ele fica com algumas rugas. Aí, você pinta. Quando você infla, ele aparece as marquinhas dessas rugas que ficaram no balão. Então, eu, Júlia, não gosto. Mas, se você fizer essa técnica e for melhor pra você, não tem problema nenhum. É só que é um pouquinho mais difícil de responder pelo chat aqui. Por isso que eu interrompi a Vivi. É, eu acho bom já ir respondendo, porque tá dentro do assunto. É, e tem outro detalhe, né? Você já pensou? Se você faz tudo isso no balão vazio e na hora de inflar ele estoura ou ele apresenta algum defeito, é uma arte demorada. Então, eu não conselho. Ó, para o peso da água, você pode usar até três balões. Eu coloquei aqui dentro da varetinha, só encaixa aqui dentro, ó. E a gente sempre faz o pezinho de água com dois balões, para garantir que ele não estoure depois na festa. Eu já deixei pronto aqui, tá, os pezinhos. Vou pegar aqui. A Xílio falou que travou. Travou? A parte do... A Xílio falou que travou a resposta de pintar antes. Você pode pintar antes, só que quando ele não está inflado, ele forma umas ruguinhas. Então, eu não gosto de pintar antes por conta disso, porque a pintura não acaba saindo perfeita. Mas se você fizer e for mais fácil para você, não tem problema. Só que é o que a Vivi falou. Se o balão estourar ou apresentar algum defeito na hora da inflagem, aí você vai perder o seu trabalho. Eu demorei da mini, mais ou menos, uma hora e meia para fazer. Então, do Mickey, é que eu estou correndo para conseguir finalizar até o final da live. Porque não é só pintar, você tem que tirar o borrado depois também. Mas isso eu vou explicar na hora que eu finalizar aqui, para vocês entenderem. Bom, voltando, eu tenho um pezinho de água com um balão duplo. E vou colocar aqui embaixo. Os clusters, eles têm que estar bem apertados para ficar assim, bem compactos. Então, está tudo bem amarradinho. Do Mickey, a gente vai montar junto, tá? Vou colocar o pezinho aqui. Enrosco. Só enrosco, ó. E pronto. Olha, o interessante aqui é você sempre colocar um adesivinho com a sua logomarca. Porque a pessoa já sabe quem fez. E na festa, as mamães que não te conhecem, vai saber qual é a empresa que fez esse arranjo. Então, eu vou pegar a minha aqui, que a gente tem junto com as fitas. Vou mostrar. Acabou. Ó. É um adesivinho pequenininho, tá vendo? Eu acho isso tão importante. E aí, a gente coloca aqui. E aí, sabe a empresa. É um adesivinho pequenininho para mostrar. É o Mickey. Ó. Ela está fazendo, ó. Isso daqui. Só que ela está fazendo o Mickey. A Minnie, ela já está pronta. Tá bom? E agora, nós vamos fazer essa cabecinha aqui, tá vendo? Então, para fazer essa cabecinha, a gente vai usar um balão preto. Eu usei o balão de 8 polegadas inflado a 5,5. E as orelhinhas é o balão preto de 5 polegadas inflado a 4 polegadas. E agora, eu vou ensinar a fazer esse lacinho aqui, que ele é bem legal. É uma técnica diferente. Ó. Esse lacinho, eu extraí da internet, que é o laço da Minnie. Esse daqui, eu fiz com dois coraçõezinhos, tá vendo? Então, é opcional. Eu, como gosto de fazer sempre referente ao tema, eu fiz esse daqui, que é bem fácil. Vamos lá. Ó, vou colocar aqui, tá vendo? Tem o bico aqui. Vou fazer igual o pezinho de água, só vou amarrar. Tá vendo? A parte de baixo já está pronta. Agora, nós vamos ensinar a fazer essa cabecinha. Ó. Esse balão está inflado a 5,5. Eu vou usar dois balõezinhos inflados a 4. Deixa eu pegar aqui. Ó, eu cortei o bico, ó, não dá nem pra ver aí, ó, bem rentinho. Porque eu vou precisar colar as orelhinhas nessa cabecinha aqui, tá? Eu acho essa parte muito importante, porque às vezes você coloca muito juntinho e não dá certo. Você tem que deixar um espacinho assim. E pra fazer a colagem também, tem outro segredinho, porque às vezes eu vejo que as pessoas deixam assim. Só, e eu gosto que faça isso aqui, pra ele ficar mais próximo possível do original, tá vendo? E pra fazer dessa forma, eu não posso ter só um pingo de cola. Eu tenho que fazer, ó, eu vou usar essa cola, ou você pode usar esse adesivo. Então, você... E se você não tiver esse adesivo, ou se você não tiver essa cola, você tem vários outros tipos no mercado, como uma dupla face. Tem cola aqui no Brasil também, porque essa aqui é uma cola importada. E esse daqui também é um adesivo importado, que é o Balloon Bond, acho que muitas pessoas já conhecem. Então, se você não tem esses, pode usar os nacionais, que eles também dão um resultado bacana, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa cola. As colas de balão, o segredo é você usar e fechar, se não seca. O nome dessa cola é da marca Elmers. Ó, num dos cursos que eu dei, a menina achou na internet. Eu vou escrever o nome. A Júlia vai escrever e eu vou colocar a cola assim, vocês printam e procurem, porque uma das minhas alunas já achou e já comprou pela internet. Que hoje em dia tudo é muito fácil, né? Tá, põe, aproxima bem pertinho, eu vou escrever. Não tá focando. Pronto? Legal. Minha pergunta era se dá pra usar cola quente. É, a cola quente, existe uma pistola de cola quente com termostato. Ela é própria pra balão, só que ela é muito lenta, porque ela não esquenta muito. Ela só esquenta o suficiente pro balão não estourar. Então, pra mim que faço muita coisa ao mesmo tempo, não dá certo. Mas eu conheço muitos professores minhas, muitos alunos que gostam e uso. Isso é de acordo com a pessoa. Mas tem que ter esse termostato, senão você estoura e você causa acidentes sérios aí, tá? Tomem cuidado. É que eu já me queimei, por isso que eu tô falando isso. Ó, eu vou fazer um círculo aqui. Eu não vou conseguir mostrar rapidinho pra vocês, porque a cola é muito rápida. Mas eu fiz um círculo aqui e outro aqui. Tá vendo? Só que o segredo é você apertar o suficiente pra colar, pra ele ficar assim. Porque por mais que ela cole rápido, se eu não pressionar, ele vai ficar do jeito que eu falei, só uma pontinha de cola. E eu quero que ele fique assim. Cola de isopor, dá certo? Nunca tentei cola de isopor. Não sei te responder, não sei se é compatível ao látex, tá? É, teria que fazer uma experiência. Eu sempre faço experiências antes de tá mostrando aqui pra vocês, tá? Então, o Mickey tá pronto. Eu já colei. Pode ser outros tipos de cola, como eu já falei. Agora a gente vai mostrar a baguinha do Mickey. Nós vamos pegar duas duplas, ó, bem apertada. Eu sempre falo que todo o trabalho de balão tem que estar bem apertado. Vou emboscar pra fazer o clânico. Aqui do Mickey eu vou fazer azul. Já vou emboscar. Vou colocar meu pezinho de água com o balão duplo. Eu já falei pra vocês. É o mesmo procedimento daqui. Só que o Mickey não tem o laço, tá? Então, nós vamos colocar o Mickey. Gente, não é uma gracinha? Olha isso. Gente, eu amo, amo os detalhes. Faz toda a diferença. Então, nós temos aqui o arranjo da Minnie e do Mickey, ok? Esse arranjo não dá pra ser centro de mesa. Esse arranjo é pra você colocar no aparador. Por quê? Porque ele, ó, atrapalha o campo de visão. Então, toda vez que vocês forem fazer um arranjo de mesa pros convidados, ele tem um mínimo de altura pra que a pessoa consiga conversar com o outro que tá do outro lado, né? Se não, vai pro chão. Então, aqui, esse arranjo não é pra centro de mesa. É pra você usar na mesa do bolo, no aparador, enfim, tá? Então, vamos agora fazer o lacinho. Esse aqui, ó. Gente, esse papel aqui, ele é usado pra várias coisas, entre elas, maquete. Ele chama Fumbord. É Fumbord que fala? Fumbord. Fumbord. Ó, ele é tipo um isopor compensado e ele é muito rígido, mas não necessariamente você precisa usar ele, tá? Vocês podem usar... Vocês podem usar um papelão, um papel cartão triplo que tem, enfim. É, tem que ser bem rígido, senão não dá certo pra fazer aqui, ó, o lacinho. Como que eu fiz esse lacinho? Primeiro, eu peguei e desenhei num papel o laço como ele é. Passei pra esse, que é bem mais rígido. Aí, eu pego um balão, porque eu quero que o meu lacinho, ele fique com aspecto do látex, tá? Aí, eu vou pegar o alicate. Eu sempre coloco tudo aqui, tá vendo? Eu coloquei bem, abro. Aí, eu pego uma parte do lacinho e, ó, eu ponho aqui, ó. Se você não tem o alicate, dá pra você esticar e outra pessoa colocar, tá bom? Então, eu vou inflar ele, tá vendo, ó, porque as bolinhas caram lá em cima. E eu quero que as bolinhas fiquem por igual. Então, eu estico. Olha que lindo esse balão de 5 polegadas de bolinha, gente. É maravilhoso. Ó, eu vou olhando como eu quero as bolinhas e vou esvaziando. Quando eu esvazio, eu já tenho, ó, metade, só que ela tá reta, ó. Ela tá, eu não quero ela reta. Eu quero ela mais cheinha. Então, eu venho com a bombinha aqui, dou uma infladinha e, ó, tá vendo? Aí, ele tá gordinho, ó. Se você inflar muito, perde o contorno do laço da mini. Então, eu inflei um pouquinho e pronto. Ó, ele tá gordinho, tá vendo? Essa é a frente. O lado de trás tem o bico, tá vendo? Ó. Eu fiz... Essa parte já com o meio do laço e essa parte só... Depois eu colei assim, certo? Aí, eu fiz o contorno. Gente, essa posca é vida. Vocês têm que ter. Peguei a posca, colei um lacinho no outro e fiz o contorno. Vou colocar bem pertinho pra vocês verem, ó. Tá vendo? Tá vendo que tá com o contorninho? E ele é um laço bem cheinho, ó lá, ó. Olha que lindo. Pronto. Vocês já aprenderam. Se vocês quiserem fazer... Esse aqui, que é o coração simples, é só fazer dois corações e amarrar, tá? Mas esse, show de bola. Bom, vamos acelerar que a Júlia já tá falando aqui. Meia hora, meia hora. Ó, balão vermelho de bolinha branca. Bom, vamos fazer o buquê. Existem várias formas de montar o buquê, tá? Nós vamos fazer o do Mickey e da Minnie. Três, três e três. São nove balões. Três camadas com três balões. Que é, acredito, aqui na loja que a gente mais faz, porque ela dá encaixe perfeito no buquê. Então, nós vamos pegar o da Minnie, que tá pronto. Depois a Júlia vai personalizar aqui também, porque é demoradinho. Esses balões metalizados, gente, é o balão folho de 18 polegadas da Samrock. Que a Samrock já tem os balões metalizados. Aqui é o vermelho de nove e aqui é o vermelho de bolinha branca de nove polegadas, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Pode printar, gente. Eu vou pegar um balão liso, um balão de bolinha e vou juntar aqui com a minha mão, ó, três. Aí, os três estão da mesma altura. Vou fazer mais um, só que o do meio não vai ter o balão folho. Segura aqui pra mim só um pouquinho, Ju. Aqui. Ó, vou juntar mais três e vou encaixar aqui dentro, ó. O certo sempre é encostar a bundinha do balão no de baixo, tá? Essa é a maneira certa. E vou pegar mais três, opa. Gente, ainda a Júlia vai personalizar esse balão com o nome da aniversariante e com a fonte da Disney. Ó, dá pra ver? Três camadas com três balões. E quando você quiser, você pode pôr aqui na ponta um balão, desde que ele seja bem maior, pra ser o destaque do buquê. Então, digamos que esse arranjo vai ficar num aparadouro e também não é tão alto. Então, vou amarrar eles aqui. Ó, tá todo solto aqui. Eu amarrei. E aqui ficou meu arranjo da Minnie, ó. Depois eu vou mostrar esse balão aqui, personalizado com o nome da aniversariante. Eu vou aproximar esse pra vocês printarem, ó. A imagem que vocês quiserem. Quem quiser printar aí. Pronto? Aí, esse já está pronto. Agora nós vamos esperar um pouquinho, que a Júlia vai finalizar esses arranjos. E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Fechou. Olha, gente, que lindo. Minnie é Minnie, né? Vai terminando o domingo e depois eu volto, né? Tá. Agora nós vamos fazer um balão chá revelação. Eu acredito que todas as lojas vendem e vendem muito chá revelação. Porque tá super em alta e é uma coisa bem divertida. Eu, particularmente, gosto bastante. Mas nós vamos fazer somente o arranjo. Então, a São Roque, ela tem um balão, é menina. Deixa eu mostrar pra vocês. Oi? É menina e é menino. Eles têm nesse tamanho 9 e esse pequenininho aqui, olha que bonitinho, de 5 polegadas, tá? Então, nós vamos usar esses balões, a linha Candy, que eu adoro, o balão de 11, ponto de interrogação e os de 5 também, tá? Nós vamos trabalhar com esse material aqui. Nós vamos fazer uma base, mas é base de chão, então não é pequenininha igual do Mickey. É uma base maior. Tô perguntando o preço. Olha, em relação a preço, o que que eu posso falar pra vocês? Sempre procurem fazer uma pesquisa de mercado, mas se você trabalha com arte, se você tem um diferencial, você pode cobrar mais caro. E preço vai depender muito da região, porque existe pessoas no Nordeste que pagam muito caro o gazelho, existe pessoas que pagam mais em conta, que eu acho que é a região do Sudeste onde nós estamos, porque não adianta eu passar o preço que eu pratico aqui na minha empresa se vocês têm outros custos, né? Porque preço envolve custos de uma loja como um todo. Então, tem funcionário, tem água, luz, internet, tudo tem que... Existe um cálculo muito grande pra se fazer, né? De custos variáveis, custos fixos, enfim. Procure sempre fazer cursos no Sebrae, que o Sebrae dispõe de cursos gratuitos. E é muito importante a precificação. Porque às vezes a pessoa acha que ela tá ganhando dinheiro e na verdade ela não está. É muito importante mesmo. Então, a minha dica é sempre procurem se informar de cursos sobre preços, né? Bom, eu inflei dois balões azuis, dois balões rosa, é menino e é menina, e fiz o meu cluster. Nesse caso aqui, o pezinho de água eu sempre faço na cor do cluster. Mas, se tiver um balão rosa a mais ou um balão azul a mais, você já fica... A pessoa já vai falar, hum, se pôs mais rosa é porque é menina. Então, eu sempre coloco o balão branco de peso aqui, já pra não termos problema. E em cima eu fiz um cluster a quatro polegadas, usando o balão de cinco quente, tá? Deixa eu ver... Tem muito saco aqui. Ó, ele é bem suave. Então, quatro polegadas usando a linha quente. E vou colocar aqui, ó. Eu gosto muito de fazer cluster maior e cluster bem menor. Eu acho que fica bem bonito, ó. Então, essa é uma base de chão, ela já tá pronta. E agora, eu vou colocar os balões de gás. Quando a gente faz chá revelação, chá de bebê e muitos outros temas, o pessoal tem pedido muitos balões quentes. Tá muito, muito em alta os balões clarinhos. Então, nesse caso, nós vamos fazer o balão de interrogação duplo, pra que ele fique numa cor mais suave. Ó. Aqui nós temos o balão de interrogação, só que, ó, ele tá com um balão branco. É o branco cintilante da São Roque, pra que ele fique assim, suave. Pra não distoar muito dos balões clarinhos. E aqui eu não vou fazer um buquê por camadas. Aqui a gente vai fazer um buquê aleatório, tá? Nós temos aqui vários balões e nós só vamos organizando pra que ele fique bem cheinho, sem buracos, tá? É, outro detalhe importante, é que é bom vocês colocarem, por exemplo, um balão de interrogação aqui, um mais pra cima, pra que todos os lados sejam vistos. Ele vai ficar mais arredondado, não vai ficar igual o do Mickey, que ele ficou mais extenso. Ele vai ficar mais cheio e mais curtinho, tá? Então, nós vamos brincando aqui. Esse acaba dando mais trabalho justamente pra você poder gostar, assim, vai olhando e gostando do resultado. Se vocês quiserem fazer igual chapéu, junta tudo. E vai colocando, tá vendo? Pra ambientes mais baixos, ele fica bem legal. Se você tem um ambiente mais alto, eu aconselho fazer aqueles de camada, porque eles ficam mais longos, né? Eu vou deixar assim. Como é um buquê de chão, eu vou deixar ele mais alto, tá? Porque assim as pessoas têm oportunidade de tirar foto. Ó, eu vou pegar o futuro. E vou emboscar. Então, esse daqui, ele é super simples. Ó, que lindo que ficou. Ele tá bem cheio. E tem essa cor suave, que é do ponto de interrogação. Eu vou dar umas dicas dessa técnica que a gente fala, que é o Double Stuff, porque esse balão duplo, ele deve ser usado principalmente agora, porque nós temos muitas tendências. Então, eu coloquei aqui pra vocês verem. Deixa eu só pegar aqui. Ó, eu peguei o balão Safari. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Perguntaram se usar a base de gazelho fica bom. Oi? Perguntaram se usar a base de gazelho fica bom. Eu não entendi a pergunta. Como assim, base de gazelho? Você pode fazer esse aqui, no gás? É isso? Você pode repetir? É a Lili? É a Lili? Isso. Você pode repetir a sua pergunta, assim, base de gazelho? Não entendi. Você reformule a pergunta pra que eu possa entender melhor o que você quer dizer. Vou escrever o suporte. Perguntar se é esse. Peraí. Pega aqui. Pega esse aqui. Você diz, esse suporte, inflar com gazelho, não há necessidade. O gás é muito caro. Então, não desperdice gás. Deixa esse com ar comum, porque ele não vai flutuar mesmo. Os balões são pequenos, ele não tem espaço pra gaz aqui, tá bom? Se for essa, tá respondida. Olha que legal essa zebra verde. É o balão da zebrinha com o verde cristal da Sam Rock. Toda linha cristal, às vezes você quer fazer uma festa de zebra pink. Aí você usa o balão do cristal rosa. E aqui, olha que legal. Eu já fiz uma festa candy do safari, que a mãe pediu todos os estampados clarinho. Daí eu fiz isso aqui, ó. Ó. Esse aqui é o balão da girafa. E eu coloquei um balão branco comum. E aí ele fica clarinho. Então, tudo que vocês imaginarem, dá pra ser feito. Vocês têm que brincar com os balões. Peguem as estampas, peguem os balões cristais, que eles ajudam muito nessa mudança. E esse é o diferencial, tá? Então, existem mil possibilidades. Vocês têm que saber das técnicas pra poder brincar com elas e mostrar pro seu cliente que você é capaz de inventar coisas novas na sua loja, tá bom? Nós vamos fazer agora... Agora, Júlia tá pintando ainda, né, Júlia? Ó. Tá quase pronto. Ó. Nós vamos fazer agora um arranjo tropical. Então, nós vamos usar esse balão, que é de folhas. folhas, 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 folhas tropicais, o balão do flamingo, tá? E os balões de cinco, de nove, pra montar esse buquê. O que nós vamos apresentar nele diferente, nós vamos usar um balão de folho de nove polegadas, tá? Vamos lá. Vamos brincar um pouquinho com esse buquê. Eu vou tirando aqui esses, porque vai ficando volumoso aqui. Então, valeu. Como nós já montamos a base, então essa daqui já tá pronta, tá? Ó. Esse é um balão verde de folhas tropicais. Aqui é 5 polegadas, verde bandeira inflada 4 e aqui inflada 8, tá? Ele não foge muito do que a gente fez. Só que nesse caso aqui, nós vamos fazer um orgânico. Então, eu inflei 3 trios com verde bandeira e o Tiffany. Então, na verdade, eu inflei 4, tá? 4. E nós fizemos esse balão aqui, tá vendo? Ó, é um balão foil que tá dentro do látex de flamingo da São Roque. Vamos mostrar como que eu fiz isso. Porque eu queria uma textura diferente. Então, olha só. Vou pegar o balão verde. Eu tô perguntando se a São Roque tem a linha foil. Explica aqui a minha. Se a São Roque... Tem a linha foil. A São Roque tá trabalhando com vários formatos de balões metalizados. Então, tem de Natal, tem do Flamingo. Nossa, gente. Tem uma variedade imensa. Eu não vou nem conseguir lembrar todos que tem. Tem letras, tem números. Enfim. É uma variedade bem grande. Tem que entrar no site pra vocês poderem conhecer melhor essa linha de metalizado. Que a gente chama de foil. Mas, é o balão metalizado. Que é esse que a Júlia está pintando, tá? São Roque tem. Agora, eu vou pegar o balão verdinho. Que é de 5 polegadas. Vou só fazer aqui uma manutenção. No meu trio. Eu sempre aperto bastante, tá, gente? Ó, os trios. E como nós temos 4 balões no cluster, eu vou usar 4 trios. Então, eu vou amarrar... Ó, o bico no bico. Vou deixar espaçado. E vou só encaixar aqui no cluster. Tá vendo? E giro. Encaixo um. Encaixo outro. Então, é muito fácil trabalhar dessa forma. Esse nó que eu dou é só na pontinha do bico dos balões, ó. Pra que ele possa... Tá vendo? Só no biquinho aqui. E aí, eu venho e encaixo do outro lado. Então, eu tenho um trio pra cada lado. Ó. Tá vendo? Eu encaixei um trio em cada cantinho. E agora, eu vou colocar aqui nessa base. Que é base de chão. Ela é grande. O flamingo. Esse flamingo é da Balões São Roque, tá? Eu vou colocar aqui. Já enrusquei ele. Vou cortar o excesso desse fechilho. Se vocês tiverem pergunta, pode mandar. E eu também fiz... Esse balão, lembra? Que eu vou colocar aqui no meu orgânico pra agregar valor. Então, olha só. Esse balão. Eu deixei a língua do metalizado lá. E deixei só do látex, que é mais fácil. Eu vou amarrar aqui, ó. E vou enruscar. Então, vai ter aqui a informação. Ó. Parabéns, Elisa. Ficou muito legal. Muito legal. Vou mostrar pra vocês como eu fiz isso. Antes de colocar os balões do flamingo. Deu pra ver, ó. Querem fotografar? O Flamingo está com gás hélio, tá? Porque como a patinha dele, ó, é muito fininha. Se eu não colocasse gás aqui, eu correria o risco de cair. Mas, se você não quiser inflar o Flamingo com gás, você pode colar ele aqui, tá vendo? Fazer pontos de conexão. Pra que ele não caia. Mas, pra garantir, eu deixei ele no gás, ok? Como que eu fiz? Eu vou pegar... Olha a embalagem do balão metalizado. Pra quem não conhece, esse é um balão de nove polegadas. Metalizado. Você vai pegar esse balão. Nós vamos fazer aquele pequenininho, tá? Ó, ele é pequenininho. Tamanho de uma palma da mão. Vou pegar um balão do flamingo. Eu vou inflar esse balão. Três minutos. Eu inflei só pra trabalhar a elasticidade do balão. Ó, balão de flamingo. Vou usar meu alicate de novo. Vou dobrar o balão metalizado. Toda vez que vocês forem trabalhar com alicate, vocês têm que empurrar todo o bico do balão. Pra que ele possa abrir mais ainda a parte de dentro. Daí, eu já abri aqui. Vou colocar o meu balão metalizado lá dentro. Só vou deixar essa linguinha do balão pra que eu possa inflar. O que eu faço agora? Eu vou inflar o balão de látex. Ó, o flamingo tá aqui, tá vendo? Eu vou pegar a bomba manual e vou inflar aqui. Ó, esses balões de nove polegadas, eles já vêm com válvula. Então, você não precisa ficar preocupada, tá? Que de ter que selar o balão. E precisar que também era fácil, era só selar. Ó, eu já inflei. Eu tô vendo aqui ele. Agora, eu vou virar o flamingo. Ele vai esvaziando. Ó. Tá centralizado o flamingo, certo? Pra você fazer igual... O alicate. O alicate, gente, tem na... Regina. Como que é o nome da... Eu vou lembrar e vou falar pra Júlia colocar aqui. Estilo e festas, tá? Estilo e festas tem esse alicate. Ó, eu vou inflar de novo e vou colocar o flamingo pra cá, pra que a gente possa personalizar. Então, eu nisso de novo. E aí, é mais fácil. Eu trago o flamingo pro cantinho. Ó. Eu trouxe ele pro cantinho. E aqui, a gente escreve. E você tem a personalização. Você pode fazer isso com o balão de estampa, de tigre, enfim. Porque, às vezes, você não tem o metalizado que o cliente queira. Então, você faz isso aqui. Fica muito bacana. É o diferencial que eu acabei de comentar com vocês. E o balão... O buquê do flamingo, a gente vai fazer em três camadas também, tá? Enquanto ela tá arrumando, eu vou mostrar pra vocês. Eu já finalizei a pintura, mas eu não dei o acabamento ainda. No vídeo, não fica muito bom pra visualizar isso. Quando a gente pinta, o que acontece? A posca acaba passando por cima do adesivo. Aí, eu venho com um alfinetinho, um alicatinho, com muita delicadeza. E vou tirando esse borrão. Vê, ó. Por exemplo, olhe bem pro olho do Mickey. Agora, eu vou tirar o borrão do olho dele e vou mostrar pra vocês. Ó, fiz três camadas. O flamingo tem no Tiffany, no rosa e no branco. E agora, eu vou amarrar lá, como eu amarrei os outros, tá? Só vou passar. Eu amei esse arranjo. Eu gosto desse tema tropical. Ó, ele ficou aqui com aquele balão que nós ensinamos, né? Que você pode fazer com outros modelinhos. E aqui atrás, eu vou colocar os fitilhos. Então, ele tá saindo os fitilhos de trás do flamingo. Ó, tá vendo? Quem quer pintar, ó. Olha que legal que ficou. Tá vendo? Eu vou puxar aqui. E aí, se vocês quiserem, pode fotografar. Agora, vocês viram que o processo de pintura não é só a pintura, né? É toda a delicadeza de você deixar perfeito. Então, é um processo demorado. Você imagina o seu cliente pedindo uns 30 balões desses, que já aconteceu aqui na loja, e a Júlia passar a noite pintando. Então, sempre saibam precificar quando o trabalho é demorado. Nós vamos fazer agora... Tem 10 minutos, né? Nós vamos montar agora o que a gente chama de Max Bouquet. Então, eu juntei clusters de 8 polegadas e clusters de 6 polegadas. Nós temos aqui 5 clusters. 3 de 8 e 2 de 6. Ó, eu só uso nylon. Esse nylon aqui é o 0,80, tá? É o mais indicado. O primeiro cluster eu vou amarrar, dá vários nozinhos. E aí, eu vou intercalando, ó. Um cluster de 8 e um cluster de 6, ó. Deixa eu deixar mais um pouquinho. E aí, eu vou intercalando. Cinco cluster. Cinco cluster. Tá vendo? Olha que menininha. Cinco cluster. Por que eu falo com cinco cluster? Porque, às vezes, o cliente vem aqui na loja e quer levar embora. Se você quiser muito maior que isso, ele não consegue levar. Aqui, nós vamos colocar... Digamos que a aniversariante é Yasmin. Nós vamos colocar esse balão metalizado aqui. Eu vou usar aquela dupla face que eu falei pra vocês, que é a Balloon Bond, que é essa daqui. Mas, vocês podem usar qualquer outra, tá? Não tem problema. Vou colocar aqui pra ver onde fica melhor fazer a colagem. Mais ou menos aqui. Depois, eu faço mais um outro ponto pra deixar bem firme, ó. Adesivo aqui. Sempre estrago bem. E vou colar aqui. E vou fazer mais dois pontos de colagem aqui. Ó, gente. Eu já mostro pra vocês. Eu só vou colar aqui. Porque, se você fizer só um ponto, ela vai cair. Então, eu tô reforçando o ponto de colagem. Tem outras maneiras também de colocar balão metalizado, que é com elástico. Lips que você pode tirar depois. Já vi ele pra vocês. Ó. E aqui em cima, nós vamos colocar os balões. Ó. Esses balões são balões neon de notas musicais. Então, é uma festa teen, uma festa... Enfim, na verdade, o neon é uma festa pra todas as idades. Eu já vou ensinar como que pinta o balão metalizado. Não, mas pode ir. Ó. A proposta aqui é colocar um balão mais baixo. pra você tirar a foto, mas não deixar todos os balões juntinhos. Então, eu vou colocar um nessa altura. Depois eu distancio pra vocês entenderem a proposta desse buquê. Tá? Vou soltar aqui. Eu já mostro. Vou colocar aqui cá. É um pra cima, um pra baixo, um em cada cluster. Tá? Isso aqui é muito legal pra fazer atrás de mesa do bolo, só os balões. Enfim. Ele fica bem bacana. Eu gosto bastante. E aí, eu vou colocar um balão mais baixo, um mais alto. Um mais baixo, um mais alto. E você tem aqui embaixo uma guirlanda pra conseguir esse efeito. Tá? Eu vou colocar mais um aqui no ladinho. Eu vou colocar mais uma linda. Eu vou colocar mais uma linda. Eu vou colocar mais uma linda. Já vou arrumar aqui. E o que eu vou fazer? Eu tenho dois pesos. Quando é guirlanda, eu coloco dois pesos. Então, eu tô com dois pesos de água aqui. Eu coloco um aqui. E outro do outro canto. Eu já mostro pra vocês. Que é a porta muito próxima. Pronto. Agora eu vou pegar um durex. Gente, a Júlia tá nervosa que tá aparecendo aqui, ó. A língua do balão. Gente, não deixa. Isso é muito feio. Ó. Pronto. Tá vendo? A gente vai distanciar. E aqui, nessa guirlanda preta, nós vamos colocar os rolinhos de neon. Tá? Então, ó. Você vai encaixando pra ficar mais divertido. E pra agregar valor. E sempre que vocês fizerem o balão neon, eu gosto muito do preto porque é o que destaca. Então, eu vou colocar vários aqui, ó. Ó. Tem vários rolinhos. Eu peguei um de cada cor e peguei um de cada cor lá em cima também. Tá? Eu vou colocar pra cá. Depois a gente filma todos eles pra vocês. De um pouquinho mais pra gente falar. Danta, 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 danta. Agora, eu vou só mostrar pra vocês como vocês fazem a pintura. Nós trabalhamos pra esse balão com essas tintas neon da Acrilex. Se vocês quiserem dar um print aí, ó. São essas tintas, tá? Eu trabalhei só essas três cores. Usei um pratinho, uma esponjinha. Coloquei assim. Nós vamos ensinar o volinho, que é facinho, facinho. Coloquei. Ó, gente. Eu vou virar assim. Tem uma gotinha de cada. Uma esponjinha. Pode ser esponjas maiores. Daí vocês só cortam ela, tá? Eu vou tirar esse balão daqui, ó. Só pra vocês... Entenderem. Pronto. Já resolvi. Nosso problema. Eu vou pegar a esponjinha. Vou colocar aqui na tinta. E eu venho, ó. Só batendo. Vou aproximar pra vocês verem. Tá vendo? Só isso. Daí, quando eu quero encontrar as cores, a mesma esponjinha, eu vou pôr aqui, o rosa. E aí, do ladinho, eu venho batendo, ó. Tiro o excesso. Ó. Aí, eu vou pegar o laranja. E venho aqui. Ó que facinho, gente. Não deixa muito grosso, porque senão demora muito pra secar e depois ela fica quebradiça, sabe? É bom sempre vocês... Colocar em uma camada fina. Aí, eu gosto muito desse efeito, viu? Eu acho bem bacana. E aqui, ó. Eu já vou misturando, porque a esponjinha, eu vou pegando as outras cores. E ela vai... Juntando. Olha que facinho, gente. Ó. Perguntaram se esse dá pra encher com gazelho. Esse não. Esse balão de 9 polegadas não dá pra inflar com gás. Teria que ser o de 18. Se vocês forem fazer isso daqui no balão de 18, precisa verificar quanto tempo vai flutuar, porque a tinta pesa. Então, assim, teria que ser uma camada muito, muito fina para que o balão consiga flutuar por um bom tempo, né? Então, tudo que for fazer, eu ainda não fiz essa técnica no balão pra gazelho, tá? Eu fiz, no caso, o W ali... O W. O Y de Yasmin, eu coloquei bastante tinta. E ele também vai na base. Essa era a minha proposta. Então, não me preocupei. Esse é um balão que, mesmo que não tivesse a tinta, ele não flutua com gás, porque ele é de 9 polegadas. Os balões metalizados, acima de 18 que flutuam com gazelho. Olha que bacana. Tá vendo? Sempre façam os dois lados, tá? Eu só fiz esse pra que vocês possam entender como funciona o tie-dye ou a pintura. Vocês não precisam ser necessariamente com neon e nem necessariamente fazer com a espuma. Pra quem é boa de mão, pode fazer pinturas mesmo de flores com efeitos que você vai personalizar o seu balão, tá bom? Cada um tem o seu dom e é bom aplicar no balão pra ser bem diferente, tá? Bom, vou pôr pra cá. E agora, eu vou ensinar pra vocês a fazer o rolinho. Nós vamos usar daqui a pouco, de novo, as tintas. Eu vou deixar pra cá. Perguntar se dá pra pintar o balão comum. Dá, dá pra pintar o balão comum. O de látex, o foio, enfim. Todos os balões dá pra vocês pintarem com essas tintas, tá? Ela dura, não vai estragar o seu balão, nem o látex, nem o foio. Pode ficar sossegado. Isso eu já testei, então eu falo mais com propriedade. Esse daqui é um infladorzinho da Bônus, pra R$2,60, tá? Ó, ele é a bateria, eu já carreguei ele. E ele vai me ajudar a fazer o rolinho. Então, eu vou usar uma bomba manual. Eu peguei aqui o balão R$2,60 Neon, da São Roque. E aí, sempre que eu vou trabalhar com R$2,60, eu estico ele antes. Tá, lá que você vê o horário, vai se estender um pouquinho. Tá. Nós vamos... A live era uma hora só, mas a gente vai ficar mais um pouquinho, que tem mais um arranjo pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, eu só enrolei, ela não pode virar quando enrola. Aí eu vou vir aqui e vou inflar. Tá vendo? Vou dar o nó. E pronto. Gente, é muito fácil fazer o rolinho. Muito fácil, né? Vou fazer mais um. Ó. Estico. E enrolo. Segura aqui. Uma pessoa só faz... Tá vendo? Ó. Aí fica rolinhos perfeitinhos. Eu gosto muito de agregar valor com esse rolinho. Bastante arranjos eu coloco o rolinho. E o Neon ainda eu acho mais interessante. É pra ficar aceso esses balões, você precisa ter muita luz negra. Então, seria ideal. Um ambiente meia luz, repleto de luz negra. Senão, não dá o efeito de aceso, tá? Então, às vezes o cliente compra achando que ele vai ficar igual aquelas pulseirinhas. Ele já tem uma cor vibrante. Mas pra ele ficar com aquele aspecto mesmo de aceso, você precisa ter muita luz negra. Fica bem legal o resultado. Pronto, até agora, tudo bem? Essa classe é muito esperta, né? Estão gostando, gente? Estão, sim. Tá dando pra acompanhar, porque eu tô ligeirinha, porque tem muita coisa. Bom, vamos encerrar com esse balão tie-dye. Então, o que a gente vai precisar? Eu já vou mostrar pra vocês. Esse eu vou fazer... Eu vou usar o balão. Esse inflador comum dá pra usar. Não, inflador comum... Eu conheço muitas marcas de infladores. Mas nenhum com essa potência pra inflar o 2,60, né? Então, assim... Eu vou fazer na bolinha, porque tem muita gente que não... Eu vou fazer um rolinho na bomba, com a bomba manual, só pra vocês entenderem. Só que da forma que eu vou fazer, eu vou precisar de uma ajudante. Aqui na loja, eu tenho duas maneiras de inflar. Eu posso usar essa bomba, que eu amo de paixão, ou eu posso usar não um inflador, porque isso daqui é um inflador, né? É um inflador que eu tenho. Todos os infladores pra balões, eles não são compressores, eles são infladores. Então, um inflador não tem força o suficiente pra inflar o 2,60, pelo menos os que eu conheço. Então, sempre que você for inflar um 2,60, você pode usar bomba manual, você pode usar esse infladorzinho, ou compressor, que é o que comprime o ar, que é o compressor de tinta. Então, eu tenho um compressor aqui no meu ateliê, que é o compressor pra tintas, adaptado com outro bico, pra inflar só 2,60. Então, ele é bem rápido, me ajuda bastante, quanto o volume é maior, tá? Então, agora, vamos fazer um, viu? Ó, vou inflar um pra vocês, vou esticar aqui. Deixa eu pegar mais uma bomba manual. Deixa eu botar no meu plano, inflar com a bombinha, mas vamos lá. Tá? Tô desfigurando o cenário. Ó, o que que eu vou precisar? Duas bombas manuais. Uma, eu vou enrolar o balão. Você tem o modelo dele? Esse balão? Eu tô no modelo. E bebê? É. Não, né? E bebê é inflador de bolas. Ó. É da bônus. É da bônus. Ele é carregável. Olha que beleza. E se você for comprar, não tem como errar. É um inflador próprio pra dois e sessenta. Aqui ele diz e bebê, mas eu acho que é isso mesmo. De balões e bolas, ele escreve aqui. Ó. Vou enrolar o mesmo procedimento, tá? Aqui. E a Júlia, ó. Eu tô segurando aqui. Ela vai inflar. Quando eu aprendi, a gente fazia assim. Mas, com o tempo, não dá. É muito complicado você ter dois funcionários pra inflar um rolinho. Mesma coisa, tá? E aí, você tem o rolinho. Isso daqui é questão de prática. Eu nem me apresentei, né, gente? Eu sou Viviane Furlan. Eu trabalho há 20 anos. 21. Agora, em maio, vai fazer 22 anos que eu trabalho com balões. E tudo nessa vida é prática. Se vocês quiserem fazer o rolinho, não faça dois. Faça 50, 100 pra praticar. Porque o hábito faz com que você vá aperfeiçoando. Então, isso vai trazer pra você uma certa confiança quando você oferecer pro seu cliente. Então, como eu já tenho muito tempo, pra mim é muito tranquilo fazer um rolinho. Mas, pra você que tá começando agora, insista. Faça muitas vezes, né? É aquele negócio, né? A prática leva à perfeição. A repetição, né? A repetição leva à perfeição. Agora, nós vamos utilizar um balão branco de 11 e um transparente, que é o cristal, de 11 também. O que que eu vou fazer? Nós vamos fazer a técnica tie-dye com esses dois balões. Eu vou pegar meu alicate. Gente, quem não tiver o alicate, faz isso aqui, ó. Pega o balão, ó, e abre. Só que é aquela história. Você vai precisar de uma pessoa pra abrir o seu balão e a outra pra colocar tinta. Então, não tem jeito, tá? Eu vou usar o alicate, porque a Júlia tá terminando os balões ali. Metalizada. Ela vai montar o buquê do Mickey. E depois eu vou tirar o celular daí, pra ir mostrando os buquês, pra vocês poderem bater foto. Eu vou abrir o balão cristal. A gente pode tirar foto e postar nos stories pra eles tirarem o print. Acho que fica mais fácil, porque aqui tá tudo montado. Nós vamos depois tirar fotos e mandar pra São Roque. Ela vai encaminhar aí no Instagram pra que vocês tenham acesso a esse material, tá bom? Ó, eu fiz o balão cristal. Eu deixei o balão cristal aberto. E agora todas as tintas estão abertas, porque eu vou pingar aqui em pontos diferentes do balão. A gente faz isso com plastiquinho aqui no balcão, porque suja. Ó, eu tô pingando. Já tem o Perfex, hein? Eu trouxe, mas já não sei onde tá. Ó, tô pingando só o balão aqui. Um em cada cantinho, ó. Pra eles se misturarem. Tá, agora que eu pinguei, eu vou pegar o balão branco. Ainda tá aberto aqui. Vou colocar aqui, aqui dentro. E agora eu vou voltar. E eu não vou massagear, porque a intenção, eu só quero que eles se misturem. Então, ó, eu vou apertando. Apertando. Pra eles irem se misturando. Gente, é muito legal fazer isso aqui. Muito legal mesmo. Eu fui apertando. Você que vai mexendo nas cores. Agora eu vou inflar. Olha. Olha que legal. Ó. Ele não misturou muito. Então, o que eu vou fazer? Vou esvaziar. Tem mais tinta aqui. Então, eu vou misturando pra baixo. Quando eu fiz o que tá pronto ali, que vocês já vão ver. Eu fiz da mesma maneira. Eu inflei, me gostei. Aí misturei mais. E você vai deixando do jeito que você acha mais bonito. Mais chamativo. É legal vocês fazerem isso daqui com cores azuis, prata. E você faz uns planetas. Fica muito bonito. Ó. Ele ficou mais aqui. Eu coloquei, acho que, pouca tinta. Aí, pra vocês, não vai tá dando pra ver. Mas, ó. Você tem a oportunidade ainda aqui. Não dei nó. De colocar mais tinta ainda, tá? Mas, eu vou deixar, ó. Como que fica? Tem o balão branco aqui dentro. Você fazendo isso... Pega o arranjo pra mim, de um... Eu fiz um arranjo bem alto. Que não é pra atrapalhar a linha da conversa. Então, ó. Vocês não vão conseguir ver todo ele. Mas, assim, ó. Aqui embaixo, é um vaso preto. Eu coloquei um laço de tie-dye, né? Que é... E eu fiz aqui, ó. Parece que tá aceso o balão. Eu fiz plumas aqui. Plumas aqui. E escrevi aqui. Obrigada. Tá vendo? Que dó! Aí, pra vocês, não dá pra ver o efeito que é esse arranjo. Ó. E o preto destaca muito. Deixa eu virar ele conforme tá o laço. O que que eu usei aqui? Vamos lá. Eu usei essa vareta de acrílico. Ó. Essa vareta eu uso bastante pros balões maiores, tá? Então, quando eu quero um arranjo mais alto. Só que, ó. Ela é bem mais alta. Eu cortei um alicate de corte. E abaixei ainda. Porque quando eu colocar numa mesa, eu ainda posso conversar. Então, ele tá alto. E essa bola aqui, pra mim, que tô aqui, parece que tá acesa. É muito legal. Tô perguntando. É melhor responder falando esse. Se isso só o cristal e o branco, não. Acho que ele não entendeu que isso só o branco. Eu inflei. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui tem o balão branco. E aqui tem o balão cristal. Por que que eu coloquei? Você pode fazer só o balão cristal. Só que colocando o branco dentro, a impressão que eu tenho, e com certeza, ele realça muito mais as cores. Tô perguntando se só dá pra fazer com o balão branco cristal. Não. Sabe o que você pode fazer, que eu já fiz, que é muito legal? Você pode pegar o balão metálico, que é aquele balão brilhante. Você pega o balão, por exemplo, metálico e prata. Aí você coloca os azuis, esverdeado, pra mostrar que é um planeta. E põe ele. E infla. Fica maravilhoso. É a mesma história dos balões duplos. Vocês têm que brincar com esses balões pra ter resultados diferentes. O balão é uma eterna experiência. Hoje, quando eu tava programando essa minha live, eu fui testando os balões duplos, o que eu gostaria de fazer. Então, isso é uma brincadeira. Você joga as estampas ali, pega os balões cristais, os brancos, e vai colocando um dentro do outro pra você criar novas alternativas, novos elementos. Aqui, por exemplo, se você colocasse confete no lugar da tinta, bolinha de isopor, confete, você ia ter texturas diferentes, você ia ter uma arte diferenciada dos demais decoradores. Então, imagine se eu colocasse as bolinhas de isopor aqui, ela ia ficar com aquela textura toda onduladinha. Assim, você imagina? Você tá criando uma técnica diferente, você tá criando um modelinho para os seus clientes, pra agregar valor naquele tema, o que vai melhor. Então, assim, dá pra fazer esse balão só no cristal, porém, essa mistura das tintas, ela vai melhor quando tem um balão embaixo. E o branco sempre vai realçar a cor, tá? Aqui, ó, eu vou colocar bem pertinho da câmera, ó. É um balão branco, ele esparrama mais ainda, você não precisa de tanta tinta, tá vendo? Você imagina o planeta, que legal. Perguntaram, quando usa o prata, vai outro dentro ou só o prata faz o efeito? Não, eu particularmente, eu gosto sempre de ter o cristal pra fora. Por quê? Porque a tinta vai ficar entre o balão cromado e o cristal. Porque você pode pegar um balão e pintar, só que o processo é mais demorado, você vai ter que esperar secar, igual a letra Y lá. Eu tive que pintar, esperar ela secar, pra depois trazer aqui. Eu pintei ela, era umas três horas. Então, assim, quando eu faço essa técnica, eu prefiro que a tinta fique aqui dentro. Porque até, se você vai personalizar, é mais fácil personalizar o látex do que personalizar a tinta. Muitas vezes, ela não cola. A personalização não cola quando o balão tá pintado. Às vezes, sim, às vezes, não. Então, pra garantir, eu prefiro fazer essa técnica. Mas dá, sim, pra fazer com a tinta aqui pra fora. Mais alguma pergunta? Do planeta, eles não entenderam. Uma moça confundiu. Ó, eu tô dando sugestões pra vocês usarem essa mesma técnica pra fazer um planeta. Então, como seria? Você poderia colocar o balão aqui de dentro, azul, o prata, metálico. Você pode colocar o petróleo, que é um azul bem escuro. Ele é lindo, maravilhoso. E aí, as tintas que você vai colocar aqui também são outras cores. Eu imagino o verde, o azul. E aí, você vai brincar com os balões, né? Você vai fazer isso daqui. O balão vai ficar meio esverdeado. Vai ficar meio azulado. E vai ter ainda o alíquiprata, que eu acho muito bacana. Então, você imagina. Depois, você põe um balão 2,60, conforme os planetas. Enfim, é algo que você pode agregar valores. Então, você pode fazer de acordo com a sua criatividade. Tem mais pergunta? Gente, vamos encerrar. Tô muito feliz com a minha live. Teve bastante pessoas aí do outro lado. Fico muito feliz. Muito obrigada. A nossa arte, que é a arte dos balões, é inovar sempre. Então, a gente tá numa fase de fazer arranjos menores. Arranjos com mais detalhes. Então, o que eu quis trazer aqui são apenas detalhes que vocês vão colocar aí no trabalho de vocês pra ser diferente, tá? Perguntar se tá no gesso. Ah, tá. Aqui, ó, eu coloquei um floral. Um floral aqui, ó, perdinho. Tá com água, porque eu quero que ele fique pesado pra não tombar. E aqui, tem gente que fala que é Malibu, isso daqui, porque não é aqueles... É só uma pluminha fininha, né? Ó. Então, eu enrolei, comecei aqui em cima, coloquei uma dupla face. Aí, vim, vim trabalhando aqui, escondi o copinho aqui, porque é feio aparecer esse copinho. E aí, só coloquei aqui o lacinho. Deixa eu ver, o laço tá aqui, então tem que virar aqui. Tá vendo? É bem simples, é um arranjo que vai muito bem no tema neon. Ó. A Julinha já terminou o arranjo do Mickey. Não, ficou do jeito que eu queria, porque eu fiz rápido. Ela fez muito rápido, mas ela é perfeccionista. Olha que lindo! Vocês gostaram? Olha que legal que ficou! Gente, amei! Olha esse balão, que lindo! Ó, tá vendo? Isso aqui é um clássico, né? Nunca vai sair de moda. Então, ó. E o nome... Um balão de foil é o Mickey, e outro é o nome da criança, Davi. Ó. Tá vendo? E o da Minnie, traz aqui, Ju. Olha. Ai, que eu morro de amores. Olha só. A Minnie. Se vocês quiserem printar aí, é uma boa hora. Olha que lindo! Maria e a Minnie. Tá vendo? A Minnie e a Maria. Então, com essa... Ó. Com essa técnica aqui, vocês podem fazer muitas coisas. Detalhes em esculturas. Olhinho. Às vezes eu faço olhinho com essa técnica aqui. Desse papel que a gente fala. Que é o... É foam board. Escreve pra eles, Ju. Eu não sei. F-O-A-M. F-O-A-M. A-M. Boarde. Foam board. Mas se vocês colocarem no Google, é papel de maquete. Ele é bem firminho. Eu uso pra muitas coisas. Eu faço o dente do tubarão, desse mesmo jeito do laço. Eu faço muitos detalhes em escultura com esse material. Ele me ajuda bastante. Gostaram, gente? Eu vou fotografar, vou mandar pro pessoal da São Roque. E vocês vão ver todos os buquês. E na minha página, amanhã... Da São Roque, eu vou postar... Vem aqui. A Júlia vai falar. Eu vou tirar foto de todos os arranjos e vou postar nos stories da São Roque. Então, vai ficar disponível 24 horas. Aí, eu vou encaminhar pra responsável. Se ela quiser publicar no feed, daí ela publica. Mas eu vou publicar hoje nos stories pra vocês tirarem print. Isso. E vamos encerrar? Vem aqui. Que a gente vai encerrar. Ela tá ajudando. Eu tô respondendo todo mundo. Eu vou fotografar, então. Vou colocar no meu stories da minha empresa. Que é Viviane Furlan Balões. Amanhã. E aí, se vocês quiserem me seguir. Eu tô como Viviane Furlan Balões. A Júlia tava respondendo por esse Instagram. A maioria. Quem eu conseguia, já fui respondendo. Eu espero ter contribuído pra vocês que estão aí do outro lado. Com muita paciência de nos ouvir aqui. E aprender um pouquinho mais. A gente sempre aprende um pouquinho nessas lives. Eu costumo assistir muitas lives. E sempre eu tiro alguma coisa pra trazer aqui pra minha empresa. E eu espero, dessa forma, ter contribuído com vocês também. Tá bom? Eu agradeço de coração. Muito obrigada. Um feliz dia das mulheres. Pra todas as mulheres. E que venham mais lives. Certo? Tchau. Vou encerrar. Peraí. Nós estamos do outro lado do balcão. Ela vai até aí pra desligar. Gente, tchau. Muito obrigada. Uma boa noite. Como eu encerro? Ai, tem que salvar, Ju. Pois é. Eu só não sei como eu encerro. Peraí, gente. Tô aprendendo. Eu só não sei como eu encerro. Tchau. Tchau.